Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades Interessantes. Hoje vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre carros e suas invenções que vão surpreender vocês. Preparem-se para uma viagem no tempo e na tecnologia automotiva. Curiosidade 1. Você sabia que o limpador de parabrisas foi inventado por uma mulher chamada Mary Anderson? Vamos voltar a 1903. Na época, os carros estavam se tornando mais comuns, mas ninguém pensou nos perigos de dirigir na chuva. Imagine tentar dirigir sob uma tempestade sem poder ver nada. Mary Anderson estava visitando Nova York quando percebeu que os motoristas tinham que parar seus carros constantemente para limpar o parabrisas. Mary decidiu resolver esse problema. Ela criou um braço de limpeza operado manualmente de dentro do carro. Seu design era simples, mas eficiente. Uma lâmina de borracha conectada a uma alavanca que podia ser movida de um lado para o outro. Em 1905, ela recebeu a patente para sua invenção. Infelizmente, sua invenção não foi um sucesso imediato. As pessoas não acreditavam que fosse necessário. Mas em 1920, com o aumento da produção em massa de automóveis, os limpadores de parabrisas se tornaram padrão em todos os carros. Mary Anderson nunca ganhou dinheiro com sua invenção, mas seu legado vive em cada carro na estrada hoje. Curiosidade 2. O primeiro carro elétrico foi criado em 1832 por Robert Anderson, um vendedor escocês. Seu carro usava células primárias não recarregáveis para alimentar o motor. Naquela época, as baterias eram muito rudimentares e caras, o que limitava a viabilidade dos carros elétricos. No final do século XIX e início do século XX, houve um período em que os carros elétricos eram bastante populares, especialmente nas cidades. Eles eram silenciosos, fáceis de operar e não produziam fumaça. Contudo, a falta de infraestrutura para carregamento e a invenção do motor de combustão interna, que era mais barato e eficiente, acabaram tirando os carros elétricos das ruas. A ascensão do petróleo barato e a infraestrutura existente para apoiar carros à gasolina tornaram esses veículos mais populares. Foi só no final do século XX e início do século XXI que vimos um renascimento dos veículos elétricos, impulsionado pela crescente preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento de tecnologias de baterias mais eficientes. Curiosidade 3. O inventor do controle de cruzeiro, Ralph Theetor, ficou cego aos 5 anos de idade devido a um acidente com uma faca. Sua falta de visão nunca o impediu de seguir uma carreira bem-sucedida na engenharia. Aos 13 anos ele já trabalhava na empresa da família, a Perfect Circle Corporation, que fabricava anéis de pistão. A ideia do controle de cruzeiro surgiu enquanto ele estava em um passeio de carro com seu advogado, que não conseguia manter uma velocidade constante enquanto conversava. Isso inspirou Theetor a desenvolver um dispositivo que poderia manter a velocidade do carro constante automaticamente. O controle de cruzeiro se tornou um recurso padrão em muitos carros a partir dos anos 1960, melhorando a segurança e o conforto nas estradas. Theetor foi um exemplo de como a determinação e a inovação podem superar qualquer barreira. Sua invenção não apenas revolucionou a maneira como dirigimos, mas também abriu portas para futuras tecnologias, como sistemas de assistência ao motorista e, eventualmente, os veículos autônomos. Curiosidade 4. O Toyota Corolla é o carro mais vendido de todos os tempos, com mais de 43 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento em 1966. Este carro se tornou um ícone global devido à sua confiabilidade, eficiência de combustível e acessibilidade. O Corolla foi introduzido em um momento em que o mercado automobilístico estava em expansão. A Toyota se concentrou em criar um carro que fosse acessível para a classe média emergente. O primeiro modelo era compacto, econômico e fácil de dirigir. Ao longo dos anos, o Corolla evoluiu, adaptando-se às necessidades e desejos dos consumidores. A cada nova geração, melhorias em design, tecnologia e segurança foram adicionadas, mantendo o Corolla relevante e desejável. Além de seu sucesso comercial, o Corolla também tem sido um competidor em várias corridas de carros ao redor do mundo. Sua versatilidade e durabilidade fizeram dele um favorito entre entusiastas de carros e motoristas diários. A história do Corolla é um testemunho do compromisso da Toyota com a qualidade e a inovação. Curiosidade 5. Cada motorista perde aproximadamente nove dias de sua vida parado no trânsito. Isso pode parecer um pouco deprimente, mas é uma realidade da vida moderna. Engarrafamentos são causados por vários fatores, incluindo o aumento do número de veículos, infraestrutura insuficiente e às vezes, até mesmo o comportamento dos motoristas. Pesquisas mostram que o trânsito não é apenas uma perda de tempo, mas também pode afetar a saúde mental e física dos motoristas. Estresse, ansiedade e até problemas de saúde relacionados ao sedentarismo podem ser agravados por longos períodos parados no trânsito. Para aliviar esses problemas, muitas cidades ao redor do mundo estão investindo em transporte público, infraestrutura cicloviária e políticas de trabalho remoto. A tecnologia também está ajudando, com aplicativos de navegação que sugerem rotas alternativas e carros autônomos que prometem reduzir os congestionamentos no futuro. Curiosidade 6. Mais de 80 milhões de carros são produzidos todos os anos. Em 2022, mais de 80 milhões de veículos foram fabricados em todo o mundo, com China, Japão e Alemanha sendo os maiores produtores. A produção de carros é uma indústria massiva que emprega milhões de pessoas e tem um impacto significativo na economia global. A fabricação de um carro é um processo complexo que envolve a coordenação de milhares de fornecedores e a montagem de milhares de peças. Cada fábrica de automóveis é um exemplo de engenharia avançada e eficiência de produção. A automação e a robótica desempenham papéis cruciais na montagem dos veículos modernos, garantindo que os carros sejam fabricados com precisão e rapidez. Além disso, a indústria automobilística está sempre inovando. A pesquisa e o desenvolvimento em novas tecnologias como veículos elétricos, híbridos e autônomos, continuam a transformar a maneira como pensamos sobre transporte. O futuro da mobilidade promete ser ainda mais emocionante e sustentável. Curiosidade 7. Um carro é composto por aproximadamente 30 mil peças diferentes. Desde os menores parafusos até o motor, cada peça desempenha um papel crucial no funcionamento do veículo. A complexidade de um carro moderno é um verdadeiro testemunho da engenharia e do design avançados. Muitas dessas peças são produzidas por fornecedores especializados ao redor do mundo. A cadeia de suprimentos automotiva é uma rede vasta e intrincada que conecta fabricantes de peças em vários países. Isso permite que as montadoras obtenham os melhores componentes a preços competitivos. Os mecânicos e técnicos são essenciais para manter nossos carros funcionando corretamente. Eles passam por um extenso treinamento para entender a mecânica e a eletrônica dos veículos modernos. Desde a substituição de pastilhas de freio até a solução de problemas complexos do motor, esses profissionais garantem que nossos carros permaneçam seguros e confiáveis. Curiosidade 8. O recorde mundial de maior quilometragem é de 3 milhões e 39 mil milhas, alcançado por Ir Gordon com seu Volvo de 1966. Ele conseguiu essa incrível façanha em 2014. Para atingir essa marca, Gordon manteve uma rotina rigorosa de manutenção, garantindo que seu carro estivesse sempre em perfeitas condições. A longevidade do carro de Gordon é um testemunho do que é possível com manutenção adequada e um pouco de amor por seu veículo. Ele se tornou uma celebridade no mundo automotivo, e seu Volvo foi exposto em museus e eventos de carros clássicos. Manter um carro por tanto tempo não é uma tarefa fácil. Requer atenção constante a detalhes, substituição regular de peças desgastadas e uma compreensão profunda de como o carro funciona. Mas para aqueles que amam seus carros, o esforço vale a pena. Curiosidade 9. Dubai possui os carros de polícia mais rápidos do mundo, incluindo um Bugatti Veyron. Este supercaro tem um motor de 16 cilindros que produz mil cavalos de potência e pode atingir velocidades de até 407 km por hora, acelerando de 0 a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos. Dubai é conhecida por seu luxo e extravagância, e sua frota de carros de polícia não é diferente. Além do Bugatti Veyron, a polícia de Dubai também possui outros supercarros como Lamborghini Aventador, Ferrari FF e McLaren MP4-12C. Esses carros não são apenas para exibição. Eles são usados para patrulhar as áreas mais ricas da cidade e para promover a imagem de Dubai como uma cidade de opulência e modernidade. A frota de supercarros da polícia de Dubai atrai turistas entusiastas de carros de todo o mundo. Eles se tornaram uma atração em si, demonstrando a riqueza e o compromisso de Dubai com a inovação e a tecnologia. Curiosidade 10. A cor de carro mais popular do mundo é o branco. Pelo décimo ano consecutivo, o branco foi nomeado a cor de carro mais popular, com 10% menos chances de se envolver em acidentes, segundo um estudo australiano. A visibilidade do branco durante o dia e a noite contribui para essa estatística, tornando os carros brancos mais seguros nas estradas. Além da segurança, o branco também é uma cor versátil e clássica que nunca sai de moda. Ele é fácil de manter, pois não mostra arranhões e sujeira tão facilmente quanto cores mais escuras. Muitos fabricantes de carros oferecem uma variedade de tons de branco, desde o branco perolado até o branco metálico, para atender as preferências dos consumidores. A escolha da cor do carro pode dizer muito sobre a personalidade do proprietário. Enquanto o branco é popular por suas qualidades práticas, outras cores, como vermelho, azul e preto, também têm seus fãs, cada um oferecendo uma maneira única de expressar estilo e preferência pessoal. Obrigado por assistir! Se você gostou dessas curiosidades, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal Curiosidades Interessantes, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também adoram aprender coisas novas. Até a próxima!